Olha o mineral aqui, vamos pro mineral? Não. Não. Você não me empurra, você vê que eu te bati. Sai! Porra aqui! Fecha a porta! Vai você agora, vai você agora! O tio está apurando a minha cara! Sai! 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 Sai pra fora! Eu tô de fora! Se fodeu! Se fodeu! Vai aqui! Muito obrigado, te amo também! Você vai assim, abre a porta! A porta? A porta abre! Ah não! Vamos mano, marano! Que eu estou procurando sempre! Ah não! Eu não fiz isso! Eu não fiz isso! Ai velho! Eu morri na queda, velho! Vai, corre! Usa a turbina! Vai, 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 vai! Morreram! Não! Quase eu caio aqui! Tá muito vermelho! Tá muito vermelho! Não! 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 Ah, ferrou! Ferrou né? Você jura que ferrou? Mas ele morreu como? Onde é que ele atira? Ele atira nas pernas! Nossa! Tem energia, Vinicius! Valeu né, champion! Liga a porra da energia! Pega as porra das peças! Fuso! 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 Já era, velho! Fudeu! Vai primeiro o marano! Cabum, cabum, cabum! Pegar o cabum! E roda que eu pegar o cabum! Aaaaaaah! Pegar o cabum! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Tá bom! Tô chegando na última segunda partida! Fui eu que mais matei! Fui eu que mais matei! Fui eu que mais matei! Eu mais matei! Olha quando você retira tudo ali! Calma a boca, seu bosta! foi o único que foi desconectado do call of the black ops 2 server vai ter cheia essa peguiça do caralho abre logo como assim abre logo você pega uma turbina e põe aqui assim ó rápido o busão está indo embora vai ter cheia aaa agora era embora nao busão vai me atropelar vai atropelar o mendigo sai sai ai agora você não sai ai do canto para velho sai Vai! Espariu da frente! Então, é difícil como ver que eu tenho quatro negros disputando espaço, né? Fecha a porta! Ah, vai começar a saber que saco! Deixa ele passar aqui, por favor. Vai! Vou saber mergulhar na piscina, praticamente. Abre a porta, essa porta. Oi! Oi! Tem um zumbi ali. Vou matar ele só pra 7 rounds, essas porra. Acabou de começar o EV2, filho. Sério? Sai, segue, meu. Sai, sai, sai! Motherfucker! Consegui! Vai, 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 vai! Não! Não, é porra de arma! Ah, folhas. Abre a porta de mim, vai! Para com essa putaria! Abre essa porta, desabri! Se alguém erra, abra a porta! Eu vou ser atropelado, que é isso? Não! Vem, vem, vem! Vem, é que ele é assim, é RP, essas lights de submachine gun. Você tá com 97 tiros e tipo 200 no pente. Cover me, eu estou reloading! É. Nossa! Ah, não, não, não! Não, não, não! Mata os zumbis primeiro. Mata os zumbis! Eu sou o segundo plano aqui, velho. Eu juro que sou o segundo plano. Você é tipo a bosta que... Que a bosta cagou, tá ligado? Mesmo assim, eu suscertei. Vamos montar essa porra aqui ainda? Ah, agora... Cadê a última parte? Cadê? Cadê a última parte? Cadê a última parte? Não sei, velho. Eu não vou saber. A gente perdeu a última parte, eu não acredito. Como a gente perdeu? Não sei! Não tô achando. Não sei! Não tô achando. Ai, caramba! Contra o zumbi! Ae, acabou minha munição. Parabéns, chapinho. No... Ah, de novo, velho! Fui matando a faca, né? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não acho que isso significa que eu te dou nenhum favorito. Eu quero te uma peça, velho. Não é tão achando. Será que a grana chegou cair a peça? Quando morreu? Alguém tá com uma peça inventária e não tá percebendo? Ah, não! Eu não peguei nenhuma! Vai lá e dá F! O meu é este! Mudei! As vezes você nem empolga o troll também, né? Mas não desculpa! Vai, vambora! Não é na nona? Não! Eu contei na terceira! Sai! Deixa eu entrar! Abre a porta! A porta! Não! Não! Sai! Vai! Empurra! Sai, nego! Sai, nego! Sai, nego! Regão! Nei! Ei! A gente não vai sair pra pegar o negócio! Ai, fodeu! Ele passou! Ele passou! Travou meu jogo! É de tanto da facada! Meu jogo travou! Ah, já era! Tchau, Zebri! Uh oh! É dois queijos! Vamos lá! Mussarela! Quem é queijo aqui? Você! O queijo ralado! Meu jogo travou! Tchau! Parabéns! Parabéns! Tchau! Nossa! Ó! A legenda atrás de mim! Tchau! Tchau! Que piada ruim! Puta que pariu! Essa piada foi a piada do dia! Vai! Rafa! Mano, puta! Aí, voltei! Não voltei! Voltou! Eu nasci! Que merda! Eu nasci! Eu nasci! Demônio! Ah, valeu! Valeu! Eu ia comprar lá munição! Vai! Vai se fuder! Olha só! Tem 500 de grana! É Zambri! Ah! Rafa! 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 Olha o negócio! Tá ali em cima! Quem não vê é cego! Eu tô colocando a peça aqui, filho! Gameplay planou! Nossa senhora! Vem! O que? Você perdeu a peça na tua frente! É que o brilho tá meio alto! Filho da mãe! Vem! Queima risco! Manda mãe! Deixa entrar! Que isso você vem correndo! Vai logo! O busão foi embora! Não! Vem a peça! 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 Já era! Vai ter que ir correndo! Se eu morrer vai ficar você solo! Ele chegou no 43 no solo? É! Se eu tava com o pega punch! Tava com 5 perks! Tava com 5 perks! Tchau! Não! Não! Vem aqui marano! Vem aqui! Isso! Só da eu dentro do busão! Oi! Oi! Tudo bem! Você vai lindar! Preciso de grana! Eu tô com uma pistola! Eu também com uma pistola! O problema não é meu! Eu tô com uma dual aqui! Brincadeira! Tô com uma... Tô com aqui a pistolinha dentro do busão e a K74! É! Nem porque foda! Ó! Já tá nego entrando véi! Presta atenção! Ah! Cai! Vai atrás Zambri! Eu tô muito na frente! Não vou voltar meio mundo agora! Não! Volta mesmo! Ó o busão! Agarra o busão! Ai! Quase que eu entrei! Você vai buscar ele não? Vai atrás dele Zambri! Ó o cachorrinho! O Zambri não tá indo atrás de você não tá? Eu sei! Marana eu só tenho uma pistola! Socorro! Socorro! Não! Vá para a luz! Eu tenho que ir para a luz! Ai! O Zambri! Cai no buraco! Não! Ó! De novo quem fez mais pontos foi eu! 40 pontos a mais! Só isso! Eu caí menos que você! Eu matei mais do que você! Você não matou nenhum né Zambri! Zambri chocou 10 aí! Né Priminho! Um de novo! Não! Atira! Você tá tirando! Tchau! Balou pra vocês! Não! Você deixou a gente mesmo! Vai tira do busão! Vambora! Vambora! Pega logo Vinicius! Pensei que você ia pegar! Vai logo! Tchau! Tchau! Oi! Oi! Que aí beleza? Que aí! Sai! Ai caramba! Essa foi disso né? Ô vó! Ô vó! Ô vó! Saco! Meu vó tá aqui! Ô vó! O zumbi com a porta fechada matou ele! Sai! Falou Marano! Falou Marano! A porta não abre mais! A porta não! Hã? Não! Ah não! Abre essa porta! Abre a porta! Sério? Não dá! O busão ficou nervoso! Entra! Aí eu subi aqui dentro! Vem! Abre a porta! Vem correndo! Vem correndo! Vem correndo! Abre! Abre a porta! Porta! Ah vó que bosta! A porta! Ah falo pra vocês então! Abriu! Abriu! Quando a parte corre a porta abre! Vai uma merda também! Sabe o que? Ai! O Vinicius vai ficar! Eu vim porra ele! Porra que ele tá dando facada no buzinho! Ah! Ele não vai mais parar! Não! Ele vai aparecer! Nossa filha! Acorda! Ah não! Você não fez isso! O que? Eu tô no meio do mato! A minha porta! A minha porta! A minha porta! A minha porta! Já era! Abre! Vem aqui! Você pode! Vem aqui! Você pode! Não! Agora é a umbrella! Eu vou ficar lá fora! Ah! Então bora pegar o busão aí pra outra? Vai ligar a energia! Só dá pra fazer isso! Vai ligar a energia! Você fez uma vaca! Periquitosa! Aposta quanto que não vai dar! Você consegue! Eu tô com todos os bis aqui praticamente! Ah! Tá saindo! Vai! Abre! Já liguei a porcaria da energia! Eu vou morrer! Só que não! Epic! Ui! Falou pra você! Ficou lá atrás! Ai! Abriu! Não! Não! Já era! O carinha vai parar de correr quando eu fui pular! Vai que você consegue! Eu não! É! Eu sou profícia, velho! Você é noob! Já volto então! Ah não! Vai volta!